Serão investidos R$ 24 milhões do Fundo Penitenciário Nacional para ampliar e qualificar a oferta de ensino no sistema prisional. A ideia é investir na educação como forma de prevenir o crime e dar melhores condições de ressocialização ao preso. O sistema prisional brasileiro tem atualmente a terceira maior população carcerária do mundo, atrás dos Estados Unidos e da China. São 726 mil apenados no Brasil. Destes, só 12% estudam e mais de 646 mil não concluíram a educação básica. Numa sociedade que se globaliza, que exige cada vez mais conhecimento, se o preso não desenvolve as suas habilidades, sua capacidade educacional, ele não encontra trabalho. E não encontrando trabalho, ele fica muito mais propenso a reincidir em termos de crime. Então isso também ajuda na redução da violência e dos crimes que a gente observa hoje, infelizmente, no Brasil. Com o acordo, vão ser criadas 100 novas salas de aula em estabelecimentos carcerários de todo o país. A parceria, primeiro, está sendo construída numa visão muito clara da necessidade de investimento, de apoio ao sistema de segurança pública. Uma visão de que a educação precisa estar junto, tanto para evitar a ida de jovens para a criminalidade, como para a ressocialização, para o apoio àquele que está apenado. Ter educação básica, poder ter, através da educação, uma forma de voltar à sociedade. Outra medida foi a assinatura de acordo entre o Ministério da Segurança Pública e o Ministério da Educação para criar a Escola Nacional de Segurança Pública e Inteligência. É uma necessidade que nós temos. Países, mundo afora, tem uma escola nacional com currículo nacional para formar policiais, segurança, técnicos, gestores em segurança, em nível de graduação, pós-graduação e doutorado. Pois bem, com essa parceria com o MEC, nós vamos ter, pela primeira vez, uma Escola Nacional de Segurança Pública e Inteligência, para formar gestores a nível, como eu disse, de graduação, pós-graduação, doutorado, e elevar o nível de produtividade e capacidade de combate ao crime organizado.